J.B.F.M. apresenta Márcia Peutier Entrevista Alô, eu sou Márcia Peutier, estou aqui na rádio J.B.F.M. para um novo encontro com vocês no Márcia Peutier Entrevista Eu converso hoje com um dos artistas mais talentosos e populares do país, o ator e comediante Paulo Gustavo Autor do mega sucesso Minha Manha Uma Peça Paulo Gustavo, que prazer falar com você Tudo bem? Prazer é meu, muito obrigado Esse grande sucesso que você criou, o monólogo Minha Mãe É Uma Peça Eu queria saber como é que você teve essa sacada de criar esse personagem Então, logo que eu me formei na Cal, a primeira peça de teatro que eu fiz foi o Infraturas Que eu fazia com o Flávio Porchat, direção da Malu Valle E o Infraturas, assim, ali não foi um fenômeno de bilheteria e tudo mais Mas ele foi importante pra inserir a gente no mercado Fazia a gente conhecer as pessoas, né? Os artistas, a classe toda foi Até porque Malu já era uma atriz que tinha um reconhecimento enorme E quando acabou o Infraturas, eu me vi em casa, assim, meio sem trabalho, né? Porque eu sei que a vida de ator é super difícil Eu, graças a Deus, não tenho do que reclamar Eu batalhei bastante, criei todos esses meus espetáculos, meu filme Também sou escritor, também sou produtor, então acaba que eu consigo me virar Mas eu sei que eu tenho milhões de amigos e eu sei que, na realidade, a vida de ator é uma vida difícil Uma vida de altos e baixos Uma hora a gente tá fazendo uma novela, tá bombando, outra hora a gente não tá E aí eu me viro nessa situação um dia, em casa, sem ter onde trabalhar Tendo que correr atrás de teste E eu não tenho esse perfil de ficar em casa esperando alguém me convidar pra fazer um teste Esperando alguma novela, esperando eu cair nas graças de algum diretor Ou de alguém me achar Eu peguei e falei, eu vou escrever a minha peça Como eu já tinha essa personagem, que eu já imitava a minha mãe Botando com vassoura na mão Já debochava das minhas tias e tudo mais Eu resolvi montar esse monólogo Minha Mãe é uma peça, eu escrevi E pedi pauta no Teatrinho Cândido Mendes, que eu já conhecia a diretora na época E ela falou, mas como é que é a peça? Eu falei, ah, eu faço a minha mãe É um dia na vida da Dona Hermínia É uma passagem na vida dela Expliquei da minha maneira, assim, pra... Não tinha nem sinopse a peça Eu expliquei da minha maneira pra diretora E ela deixou do teatro e ela me deu essa pauta Eu entrei lá, pensando que eu ia ficar, sei lá, uma semana Acabei ficando nove em cartazes Esse é o período que eu fazia peça de terça a domingo Domingo eu fazia duas sessões E aí acabou virando um sucesso, minha mãe é uma peça Mas ele nasceu da minha observação Nasceu da minha... Essa sacação foi isso Eu percebi que as minhas tias, a minha mãe Elas davam pano pra manga pra um texto hilário Pra um espetáculo de teatro Não só elas, como todas as mães que depois eu comecei a observar no meu dia a dia Como as mães dos meus amigos E aí foi isso Ô Paulo Gustavo, e como é que foi a repercussão na família? De você fazer Minha Mãe é uma peça? Ah, foi ótimo, porque, assim, o povo de fora Claro que eu me inspirei na minha mãe, né? E o povo de fora, depois de ver a minha mãe Acha a minha mãe bem parecida com a dona Hermínia Mas quem é da minha família sabe que a dona Hermínia Ela é uma junção de coisas, de características, inflexões e gestuais de toda a minha família, né? As minhas tias também se parecem com ela A minha avó Déia A mãe da minha mãe também é muito parecida com a dona Hermínia Então eu posso dizer que a dona Hermínia Ela é um pouquinho de cada uma na minha família De cada mulher na minha família E como é que se chama a sua mãe? É a Lúcia Ah, tá ótimo, né? E ela adorou a dona Hermínia? Ela amou a dona Hermínia Quando ela assistiu a peça a primeira vez Ela falou que era 10% da bilheteria que esse peixe não é seu, é meu Eu falo Você sempre teve uma relação muito forte e ao mesmo tempo intuitiva com o mundo feminino? É, não só com o mundo feminino, mas assim, eu tenho uma... Eu tenho uma... Eu sou um cara que assim, é... Eu acho que isso até é uma qualidade para o outro ator, né? Eu sou um cara muito observador Então todos os personagens que eu faço Não só a dona Hermínia, como a senhora dos absurdos Como a mulher feia, a Ivonete, a Negona Eu também tenho, sem noção, tenho o nerd, tenho o sociólogo Tenho o playboy Eu acho que todos esses personagens masculinos e femininos Eu tiro eles da minha observação, do meu dia a dia, né? É na rua que eu me conto com eles Ô Paulo Gustavo, você fez esse espetáculo hiperativo Que deu super certo, né? Você gosta de estar na frente do público, olhando para o público? Gosto Eu adoro fazer hiperativo Eu acho que aqui no Brasil, assim, é um formato americano, é de fora e tudo mais Mas eu acho que o hiperativo... A gente já teve muitos comediantes que tiveram stand-up aqui no Brasil Como o Chico Anísio, o próprio João Soares Eu acho que todos esses comediantes dessa geração Eles tiveram momentos, lembra, de costinha, né? A gente teve a Júlia do Ribeiro A gente teve milhões de pessoas que subiram no palco E falaram na primeira pessoa E conversaram com o público E era um espetáculo divertidíssimo Agora a gente teve uma nova geração que veio com isso E eu participo dela Eu acho que o hiperativo Eu acho que principalmente o stand-up Ele é importante para você poder... Foi importante fazendo, né? Para trazer um público jovem para o teatro Um público que não tem o hábito de ir ao teatro E aí vem, assiste o interativo Assiste o stand-up, gosta, se diverte E daqui a pouco ele volta para assistir um outro espetáculo De um outro formato, entendeu? Paulo Gustavo, você está no filme Vai Que Cola Que estreia agora em outubro, não é mesmo? É, eu acho que aconteceu Minha mãe, uma peça era de teatro Eu participei do filme da Lília Cabral e de Van Que era um livro da Marta Medeiros Que virou teatro e depois virou cinema E depois virou seriado na Globo E aí a Fabrício, que era da produtora Que fez o filme da Lília Cabral e de Van Abriu a Migdal Filmes E me falou Paulo, o que você acha de a gente pegar o seu filme também E fazer o seu teatro E tentar transformar num filme E foi a ideia de fazer Minha Mãe uma peça no cinema E agora o Vai Que Cola A ideia de fazer um cinema, filme com Vai Que Cola Foi da própria conspiração Não foi minha ideia, não Eu só estou participando do filme Porque eu sou o Valdomiro Lacerda do Vai Que Fala Mas a ideia foi deles Mas eu sou produtora Eu entrei com tudo na história Eu sou produtora no filme também Eu ajudei a produzir Paulo, Gustavo, você tem uma preferência por personagem? Eu amo todos os personagens que eu faço Mas se eu tiver que escolher algum Eu não tenho como dizer Não falar do Minha Mãe uma peça Da dona Hermínia Porque foi realmente o personagem que transformou a minha vida pra sempre Entendeu? Depois que eu assisti essa personagem Eu não só entrei no mercado do teatro e da televisão Porque depois as pessoas vêm me assistir no teatro Quando minha mãe me convidava pra fazer TV e cinema Eu entrei, eu me tornei um cara independente Eu saí de casa Eu comprei o meu apartamento Eu ajudei a minha família Ajudei a minha mãe Ajudei meu pai Ajudei até hoje E eu acho que essa personagem Ela realmente tem um lugar muito especial na minha vida Entendeu? Paulo, Gustavo, você é uma pessoa super família pelo visto? Eu sou super família Quando eu comecei a ganhar dinheiro A primeira coisa que eu fiz Foi pagar plano de saúde pra minha família toda Porque eu sei que plano de saúde é caro É o dinheiro que a gente compra Que a gente não usa Aquilo Então realmente pra quem é duro É difícil pagar plano de saúde Mas eu paguei Então eu sempre me procuro pra minha família Como a minha mãe tá Meu pai, minhas tias O que te emociona, por exemplo? Quer ver uma coisa que me emocionou muito? Quando eu acabei em fraturas com o Pau Chá Eu fiquei em casa Pensando o que eu ia montar E eu fiquei sem dinheiro pra montar a minha mãe uma peça E aí o meu pai um dia me ligou e falou Meu filho, eu sei que você tá querendo montar uma peça Que você quer fazer uma mulher Ele entendeu muito o que era aquilo Você quer se vestir de mulher da sua mãe? Você quer se vestir da sua mãe? Eu vou querer ter um texto engraçado? Eu não sei como é que é isso Eu não sei o que você vai fazer Mas eu, se você quiser, eu não tenho dinheiro Mas eu posso vender meu carro Olha E aí eu te dou o dinheiro pra você montar a minha mãe uma peça E eu lembro que durante muitos anos Isso era super difícil pra mim De eu falar Porque era realmente uma coisa que me emocionava muito Que era a vontade que meu pai tinha Que eu desse certo na minha carreira A ponto de ter que vender o carro dele Me ficar a pé morando em Taipu Pra poder conseguir essa grana pra mim Então, por exemplo, esse tipo de atitude Me emociona Olha, Paulo Gustavo Eu adorei conversar com você Acho você um cara super do bem, realmente Desejo um sucesso enorme pra você Acho que Você é um cara inteligente Intuitivo Observador Então, acho que Só faz acrescentar aqui Nesse panorama cultural do Rio de Janeiro Traz muita alegria E eu adorei estar aqui com você Na Rádio JBFM Olha, eu que adorei, gente Muito obrigado pela oportunidade De estar falando com você No seu programa Paulo Gustavo Um beijo carinhoso Sucesso sempre Tá bom, amor Pra gente